Que tal aprender a colocar músicas em seus jogos? Assista esse vídeo e você vai aprender a colocar músicas de fundo bem legais no seu jogo, de uma forma descomplicada, usando o Unity. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unity no YouTube. Antes de começarmos a falar de músicas em nossos jogos, se inscreva em nosso canal, marque o sininho para receber avisos de novos vídeos e muitas novidades no desenvolvimento de jogos usando o Unity. E se você gostar deste vídeo e vai gostar, dê um like nele. É desta forma que você ajuda o crescimento do nosso canal. De uma certa forma, pessoal, o jogo tem que ganhar vida, ele tem que fazer com que o jogador passe a jogar e a gostar do seu jogo. E as pessoas, elas são atraídas também por questão sonora. Se você coloca um som bem legal no seu jogo e uns efeitos que vão trazer sensibilidade ao que você está fazendo durante o seu jogo, é certeza de sucesso. Claro, uma boa música deve ser escolhida por vocês ou desenvolvida por vocês. Aqui no canal também, eu vou começar a mostrar para vocês como produzir músicas em outros vídeos. Mas olhem só, o que nós precisamos entender aqui? Música num jogo é essencial. Isso vocês têm que ter como regra. Mas não abusem dos recursos. Não deixe que o som atrapalhe o seu jogo. Não deixe que o som chame mais atenção do que a jogabilidade que você terá jogando o seu jogo. As pessoas têm que gostar do conjunto total, que é o seu jogo. E o seu jogo, basicamente, é feito por vários elementos. E este elemento de música, como eu disse, é muito importante. Então, vamos aprender como colocar música de fundo no seu jogo, sem utilizar nenhuma linha de programação. Vamos lá? Com o projeto aberto, pessoal, vocês vão na pasta Assets. Dentro da pasta Endless Runner, nós temos uma pasta de áudio. E nós temos também uma pasta de música. A música que nós vamos utilizar, que já é fornecida no pacote de Assets deste jogo, é muito legal. E vocês vão poder utilizar sem nenhum problema. Olhem só. Game Music é um objeto. Quando eu clico nele, eu tenho aqui no Inspector as características. E se eu clicar no Play aqui, eu vou escutar o áudio. Olhem só. Música Eu tenho a representação gráfica da onda que a música emite, ou seja, o som. Evidentemente, é este objeto que nós vamos utilizar para colocar a música de fundo no nosso jogo. Olhem só. O Game Manager é um objeto que vai controlar, que vai fazer a manutenção, o gerenciamento do nosso jogo. Aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um objeto vazio. Olhem só. Create Empty. E vou escrever Game Music. Ou seja, este objeto será o responsável para guardar a música do nosso jogo. Olhem só. Eu vou adicionar um componente. E o componente que eu quero adicionar chama-se Audio Source. Ou seja, origem do meu áudio. Eu vou clicar aqui e vou selecionar este componente. Ele vai ser inserido e eu tenho aqui algumas informações bem legais. Qual vai ser o áudio que ele vai tocar? É a propriedade Audio Clip. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tudo que está relacionado com o áudio vai ser visualizado aqui. Mas, em todo caso, pessoal, eu quero este objeto. Eu vou clicar, segurar e arrastar para o Audio Clip. Evidentemente, eu tenho aqui outras propriedades, outras características. E ao longo dos vídeos, eu vou mostrando elas também. Mas, olhem só. Eu tenho a característica de deixar o som mudo. Eu posso marcar e o som não vai tocar. Eu tenho a característica aqui também de tocar o áudio quando a cena for carregada. Que é a nossa intenção. Está marcado. Eu tenho uma opção aqui de loop. Ou seja, quando o áudio terminar, ele começa novamente. E fica em loop. Infinitamente. Até você desmarcar. Eu tenho a opção de volume. Prioridade. Pit. Que é uma velocidade. É bem legal isso daqui. Mas, olhem só. O volume 1 é o volume máximo. Eu vou colocar 0.2. Para não ficar muito alto. E, basicamente, é isso aqui que nós precisamos fazer. Sem nenhuma linha de programação. Para que o nosso jogo tenha uma música de fundo. Olhem só. Eu vou salvar a minha cena com Ctrl S. E vou executar a minha cena aqui agora. Olhem só o resultado final, pessoal. E olhem o que nós podemos fazer. No objeto Game Music aqui, que nós criamos, eu posso mudar o volume aqui. Posso também tirar o áudio. Posso voltar o áudio também. E, assim, ter todo o controle que eu preciso. Bem legal, né? Eu vou parar a execução da minha cena. E é esse recurso de audio source que eu quis mostrar para vocês. Claro, nós vamos colocar efeitos. Nós vamos colocar aqui muitos recursos sonoros. E isso vai engrandecer demais o seu jogo. Vai trazer recursos muito legais. Agora, não abusem da música. É uma dica que eu passo. Coloquem no jogo de vocês uma música que condiz mais ou menos com o que é o seu jogo. Talvez, vocês podem também ousar colocando coisas diferentes, mas tendo uma responsabilidade, um limite, respeitando o gosto das outras pessoas. Lembrem-se, você está fazendo um jogo não só para você, mas para que as pessoas joguem. E isso daí conta bastante quando o gosto pessoal seu não é influenciado totalmente no seu jogo. Deixe com que as pessoas opinem. Por isso, é bom você colocar algo que todos possam gostar. Ou boa parte das pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho